Eu gostava de ser eleita, gostava de ser esta voz que os portugueses conhecem há mais de 20 anos e exatamente com os mesmos princípios e os mesmos valores, gostava de ser esta voz na Europa para defender os direitos de todos os portugueses, mas também de todos os europeus que estão claramente ameaçados e claramente num retrocesso social e económico que realmente é extremamente venenoso e muito perigoso.